Olá pessoal, eu sou o Marcelo Azeredo, consultor imobiliário aqui em Goiânia. Hoje eu vou estar apresentando para vocês uma casa no Alphaville P. É uma casa de construção nova, ela terminou no final de 2018. Fica aqui na região próxima ao Flamboiã, próxima ao Autódromo. Uma região muito boa, muito agradável de se morar, próximo de tudo. Acompanhe aí no vídeo. Um abraço. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo. Acompanhe aí no vídeo.